Você sabe calcular quantos quilos de minhoca são necessários para fazer um quilo de farinha de minhoca? Se você não sabe, você está no canal certo! Olá, eu sou o professor Jair Dionísio, criador do canal da Academia da Minhoca. Se você produz humus de minhoca em pequena escala ou escala comercial, de forma tradicional, em verme composteira ou em canteiros, você vai ter normalmente problemas com excesso de minhocas. Nessa hora surge uma dúvida, o que fazer com tantas minhocas? Há pelo menos quatro possibilidades. Primeira, comercializar as matrizes com minhocultores iniciantes. Segunda, oferecer as minhocas para alimentação de peixes e aves. Terceira, ampliar o projeto de produção de humus, que nem sempre é viável. E uma proposta alternativa que é transformar as minhocas em farinha. Se você gostou do tema, já deixe seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. É só clicar no botão inscreva-se aqui abaixo. O processo de produção de farinha de minhoca é apresentado no vídeo que está aqui no cards. E também no primeiro comentário fixado. Mas assista primeiro este aqui até o final. E depois vá lá e confira como se produz farinha de minhoca de forma correta e segura. Como calcular o rendimento da produção de farinha de minhoca? Vamos partir do princípio que já temos farinha e precisamos saber qual é o rendimento. Uma forma comum de calcular o rendimento é através da percentagem de peso da farinha de minhoca em relação ao peso das minhocas utilizadas para produzi-la. Para calcular o rendimento da farinha de minhoca, siga os seguintes passos. Pese a quantidade de minhocas frescas e expurgadas, quer dizer, limpas e que serão processadas. Faça a desidratação ao sol no micro-ondas ou em estufa. Triture as minhocas no liquidificador. Pese a quantidade de farinha produzida. E calcule o rendimento usando a forma. Vamos agora para a tela do computador para eu te demonstrar. Cálculo do rendimento da farinha de minhoca. O rendimento vai ser igual ao peso da farinha de minhoca dividido pelo peso das minhocas multiplicado por 100%. Exemplo, se você processou 10 quilos de minhocas e produziu 1 quilo de farinha, o seu rendimento vai ser igual a 1 quilo dividido por 10 quilos, vezes 100%, o seu resultado será 10%. Ou seja, o rendimento é de 10%. Interpretação desse resultado. Para produzir 1 quilo de farinha de minhocas, você precisa utilizar 10 quilos de minhocas frescas. Lembrando, este rendimento pode variar em função da metodologia utilizada. Espero que você tenha compreendido então esse cálculo. Para comercialização, é fundamental que você lembre dos seguintes aspectos. É fundamental conhecer a qualidade da sua farinha de minhocas. Para isso, determine em laboratório os teores de proteínas e umidade. O teor de proteínas deve estar entre 60% e 70%, pois será usada como suplemento alimentar. O teor de umidade deve estar entre 5% a 10% para garantir a conservação, ou seja, para evitar que seja atacado por micro-organismos, ou seja, que se estrague. Qual o destino da farinha de minhoca que você produziu? Ela pode ser usada na sua casa ou na sua propriedade, como suplemento de rações para animais domésticos, ou você pode comercializar em lojas físicas ou pela internet. Qual o preço da farinha de minhoca no Brasil? O preço pode variar bastante, dependendo do fornecedor, da qualidade da farinha e da região do país. Em média, varia entre 100 a 200 reais o quilo. A farinha de minhoca é recomendada como suplemento alimentar para quais animais? Relembrando, ela é rica em proteínas, vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, o que ajuda a promover o crescimento e a saúde dos animais. É recomendada para aves de criação, como frangos e galinhas. Aves de estimação, como papagais, periquitos e canários. E para criações comerciais de peixes, como tilápias, carpas e salmões. E peixes de aquário. É recomendada para répteis, como tartarugas, lagartos e anfíbios, no caso, rãs. Além disso, para roedores, como hamsters e ratos criados em laboratório. Conclusão, agora você já está seguro de como calcular o rendimento da farinha de minhoca e estimar o preço para lançar seu produto no mercado. Se este for o caso. Mas lembre que a farinha de minhoca é um suplemento alimentar de alto valor nutricional, saudável e sustentável. Que pode ser produzido em casa ou na propriedade rural. Com investimentos de acordo com a tecnologia aplicada. Não utiliza produtos químicos. E que pode agregar renda ao minhocotor. Comente aqui se você já sabia calcular o rendimento da farinha de minhoca. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Obrigado por assistir ao vídeo. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.